E hoje a gente vai fazer uma aula de matemática na educação. Em que o tema vão ser as teorias cognitivas e a aprendizagem, que é um tema que a gente vai falar com respeito às videoaulas. Então, estamos na aula de introdução, a introdução 2 de videoaula, as teorias cognitivas de aprendizagem. Então, é basicamente isso que a gente vai estar tratando hoje. Na aula passada, a gente tratou um pouco de metodologias, falamos da engenharia didática, falamos da engenharia pedagógica. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas teorias cognitivas, que também servem para as questões que envolvem o software educativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas teorias. Já temos no SIGA-A, a gente já tem dois fóruns, que foram colocados também, inclusive as datas para entrega de todos os materiais que dizem respeito às atividades. A entrega vai ser, pode ser no último dia do semestre, para que vocês tenham um prazo bem estendido. Está certo? Mas eu recomendo que vocês vão fazendo o tanto possível, vão acompanhando, está bom? Alguma dúvida que vocês tenham em relação às duas aulas anteriores, que vocês queiram perguntar? Hoje a nossa aula não vai demorar tanto, a apresentação é até um pouco curta, e essa apresentação foi desenvolvida pela Mariane dos Santos Coelho, que foi testada no nosso curso de videoaulas. Mariane está cursando o terceiro semestre, ela é voluntária do Labepam, e uma coisa que é interessante é que ela, vamos dizer, participou do curso de videoaulas, junto com o Luciano, junto com a Dani de Moraes, e eles foram muito bem, fizeram uma apresentação legal. Eu pedi para a Mariane se poderia utilizar essa apresentação. Então, essa apresentação é do nosso curso de videoaulas, mas ela corresponde à aula 3, sobre o curso de videoaulas. E na próxima aula, o Luciano, ele deve estar talvez presente na nossa aula, para fazer algumas atividades práticas, algumas atividades que dizem respeito à oficina de videoaulas. Está certo? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, coloque o nome completo, e o número de matrícula no chat. Está certo? Então, vamos avançando. Qual é o objetivo nosso? Explicar como as teorias cognitivas de aprendizagem podem influenciar positivamente na aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, inovadora e acessível. Mostrar como coisas simples do cotidiano influenciam no nosso aprendizado, como cores, formas de falar, entre outras coisas. Está certo? E a gente vai falar sobre os aspectos cognitivos que o material didático pode ter. Ok? E o conteúdo de hoje é o conteúdo da teoria cognitiva de aprendizagem que abrange a teoria cognitiva que diz respeito ao behaviorismo, diz respeito ao construtivismo, a teoria da aprendizagem significativa, de Prazer, Richard Myers, a teoria da carga cognitiva e sua ligação com a teoria cognitiva da aprendizagem, multimídia, a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia e a aprendizagem e seus princípios. Então, a gente vai avançar nesses tópicos hoje. Ok? Então, vamos avançando. Teoria cognitiva, a gente pode falar do modo geral que a teoria... A Mariene colocou que teria surgido por volta de 1950, mas a gente pode dizer que a teoria cognitiva surge no final do século XVIII e pega a primeira metade do século XX, com o surgimento da própria psicologia cognitiva. há uma crítica aos comportamentalismos, crítica ao behaviorismo, na teoria cognitiva, e a compreensão é o quê? É um conjunto de aptidões mentais que são necessárias para a construção do conhecimento. Está certo? Como que se inicia essa teoria cognitiva? Se inicia na infância e possui ligação direta com a aprendizagem. Quem trabalha com os princípios da educação infantil tem, hoje em dia, a plena compreensão a compreensão desses aspectos. Está certo? Tenha plena compreensão de como a cognição vai se formando e vai se desenvolvendo. Está certo? E aí uma coisa que é muito importante a gente averiguar, quando a gente fala de cognição, é como que o ser humano vai construindo o conhecimento formal. Está certo? Uma coisa que é muito importante a gente sempre mencionar é a estimulação. Então, por exemplo, quando eu trabalho a estimulação desde cedo na educação infantil, hoje em dia a educação infantil se compreende que é do zero aos seis, sete anos de idade, na minha época não era isso compreendido dessa forma, a gente só começava a ter um trabalho cognitivo feito conosco por volta dos dois, três anos de idade. Está certo? essa compreensão ela se torna uma tendência mais forte, é por incrível que pareça recentemente. Por incrível que pareça, foi no século XX, por volta da década de 1990, que chega-se a um consenso sobre a teoria cognitiva, que você pode trabalhar do zero aos seis anos de idade e, com respeito ao uso do computador, a gente começa a ter percepções de alguns fenômenos, como a coordenação visiomotora nos anos 90 e na década passada. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, eu lembro que, em 2003, 2004, eu estava na UES, eu era professor substituto na UES, e eu orientei uma menina sobre trabalho de TCC e ela, na escola dela, já havia laboratório de informática, era, inclusive, uma escola evangélica, está certo? Seguia princípios evangélicos do zero aos seis anos de idade e eles colocavam os meninos na frente do computador, utilizando o computador desde muito cedo. aí ela veio com uma hipótese interessante, que era quando se faz a percepção da coordenação visiomotora, aquela coordenação que diz respeito ao uso do mouse, como eu estou fazendo aqui, e a setinha. Quando que a criança consegue compreender que a setinha do mouse na tela do computador, ela começa a se coordenar visiomotoramente. Daí nós fizemos uma pesquisa sobre isso durante um semestre na escola dela, percebemos o seguinte, com as crianças de um ano de idade, eles não tinham a coordenação de mexer o mouse e perceber a movimentação. se eu pedisse para ele se movimentar a seta para cima ou movimentar a setinha do mouse para baixo, ele não tinha essa percepção à criança com um ano de idade. Com dois anos, também não havia essa percepção. E daí a gente começou a observar que com três anos e meio e quatro anos é que elas começam a construir o senso de utilizar o mouse e direcionar as ações. Faziam a coordenação visiomotora. Então, a gente observou isso em mais de 80 alunos, que eles, entre três anos e meio e quatro anos, conseguem coordenar o que está sendo feito na tela com o que está sendo feito no mouse. Isso corresponde à coordenação visiomotora. Está certo? Então, nós começamos a observar isso na década passada. Mas, a gente pode até mencionar que com o tablet houve um avanço nessa cognição. Hoje, os meninos, vamos dizer, com o mouse, com o mouse não, com o tablet, eles colocam o dedo direto na tela e eles têm a percepção já com dois anos de idade. Está certo? Então, a teoria cognitiva permitia trabalhar esses tipos de avanços para poder perceber, inclusive, quando você poderia trabalhar adequadamente com os equipamentos computacionais, com as tecnologias digitais. Então, teóricos cognitivistas como Jean Piaget, ele foi, antes de tudo, um biólogo, um psicólogo, fez mais de 200 trabalhos e tem vários livros, sendo que eu acho o livro mais interessante dele na minha concepção, a epistemologia genética, e ele que percebeu que havia um estágio do desenvolvimento cognitivo, cognitivo. Então, foi Piaget quem teve a percepção desses estágios do desenvolvimento cognitivo. Vocês já tiveram psicologia da educação, já perceberam que até os dois anos de idade há um estágio, dos dois aos quatro, dos dois aos quatro anos de idade há um outro estágio, está certo? E dos quatro anos de idade existe o operatório, o operatório, o estágio operatório, e por volta dos onze anos de idade você tem o operatório formal. com o operatório formal a criança já consegue pensar praticamente como um adulto, mas existem outros pesquisadores na psicologia que falam de outros estágios intermediários também. A estrutura cognitiva para ele é produzida sequencialmente e há uma busca entre assimilação e acomodação na construção de conhecimento do ser humano. Então, quando a gente está aprendendo algo novo, a gente está no processo de assimilação e quando a gente chega numa determinada equilibração, a gente já consegue compreender adequadamente um determinado tipo de conceito, mas aquele conceito pode ser aprendido de formas diferentes. Por exemplo, se a gente pensar a estrutura aditiva, você pode chegar num estado de equilíbrio por volta do sete ou oito anos de idade, mas você pode reaprender de uma forma mais simbólica, mais estruturada o que significa uma adição num outro estágio de equilíbrio. Então, essa relação entre assimilação e acomodação, a gente vai acabar tendo durante toda a vida nossa. Está certo? Então, durante toda a nossa vida, a gente vai ter essa percepção entre equilibração e asseguração. Ok? Alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta ou posso passar? Por enquanto, não. Ainda não, professor, tudo bem. Então, aqui também a gente faz uma revisãozinha sobre Valon, que é um outro teórico, foi um filósofo, médico, psicólogo, ele foi político francês, trabalhou com o desenvolvimento cognitivo como um processo social interacionista. Está certo? Inclusive, ele vai perceber o desenvolvimento cognitivo como algo interacionista. Ele vai ser um dos primeiros filósofos, dividir o desenvolvimento em fases também, tá? E ele compreende através da biologia, da vida social, afetiva e intelectual. Então, o Valon, ele vai ser, ele vai ser um dos teóricos cognitivistas que vai valorizar principalmente a afetividade, ele vai ter a percepção da afetividade no desenvolvimento cognitivo, tá? Ele vê que o desenvolvimento cognitivo ocorre através de uma construção progressiva que varia entre a predominância da afetividade ou da cognição, tá? Então, uma das coisas que eu acho interessante é que Piaget, por exemplo, ele, o tema de pesquisa do Piaget vai ser como se forma, tá? O pensamento formal no ser humano, tá? Valon, por exemplo, ele vai dar ênfase à questão da afetividade na educação infantil, inclusive, ele dá essa ênfase, tá? E Vigotsky, tá? atribui o desenvolvimento do indivíduo ao processo de aprendizagem ao resultado da interação com o meio, tá? Ele vai considerar os processos que envolvem a sociedade e a cultura processos predominantes, tá? Então, ele vai dar ênfase à questão cultural e à questão da sociedade, tá? Tanto é que o interacionismo dele é um sócio-interacionismo. Vigotsky teve uma vida curta, tá? Apesar de ter deixado o trabalho significativo, tá? E esses são os três teóricos que a gente via na pedagogia antigamente, né? Há 20 anos atrás, a gente falava sobre Piaget, Valon e Vigotsky, tá? Sendo que Vigotsky, nos anos 90, era uma novidade para a gente, tá? E um livro que eu acho que sintetiza a teoria dele, tá? É o pensamento e linguagem, tá certo? No qual ele mostra a estrutura da mediação, tá certo? Bom, falando sobre o behaviorismo, enquanto teoria cognitiva, tá? Que a gente não percebe muito como uma teoria cognitiva, mas foi o primeiro parto, teve início no século XX, mas no século XIX que a gente vai ter Pavlov, tá? A gente vai ter Skinner no começo do século XX, tá? E as teorias comportamentais do behaviorismo são várias. Por exemplo, quando você chega no behaviorismo de Skinner, é dada uma ênfase ao reforçamento positivo e na informática educativa ele é considerado Skinner uma das pessoas que primeiro trabalha com o desenvolvimento cognitivo pela ideia da máquina de ensinar. Então, a ideia da máquina de ensinar vai ser fundamental nas teorias cognitivas de Skinner, tá certo? Então, ele desenvolve a máquina de ensinar e com a máquina de ensinar ele vai trabalhar em cima do reforçamento positivo, tá? no behaviorismo você vê também a percepção do behaviorismo de reforçamento negativo, tá? Mas Skinner vai trabalhar com o reforçamento positivo, tá? Você vai tentar evitar o reforçamento negativo, tá? Ele vai ser metodológico, temos também o behaviorismo radical, tá? E a gente pode até falar um pouco sobre isso mais daqui a pouco, ok? Dentro dessa questão do behaviorismo metodológico, a gente tem Watson, né? que trabalha com o comportamento reflexo e o condicionamento reflexivo e ele trabalha com aquela ideia de estímulo gera resposta, tá? Na informática educativa, a gente vai trabalhar com os princípios de Skinner, né? De 1945, comportamentos operantes, pensamentos e emoções, organismo, ele gera comportamento, tá? E o comportamento gera consequências e ele trabalha com a ideia de reforçadores artificiais e naturais, tá? Então, o reforço positivo, tá? Ele pode se dar naturalmente, mas pode se dar também através de alguns tipos de prêmios que a gente pode, vamos dizer, favorecer na aprendizagem. Na ideia da máquina de ensinar, ele proibia o reforçamento negativo, ele queria que cada um tivesse aprendizagem no seu tempo de aprendizagem, tá certo? E ele faz, geralmente, nos exercícios e nas atividades dele, tá? Ele faz um reforçamento do seguinte tipo, tudo bem, bacana, você avançou, tá certo? Mas ele nunca vai fazer um reforçamento negativo no sentido de suprimir ou criticar a resposta errada do aluno, ok? Então, essa é uma vantagem do behaviorismo de esquema, ok? Bom, alguns princípios para planejamento pedagógico que a gente pode falar que são importantes a gente observar sempre é a ação diagnóstica, avaliar os conhecimentos prévios dos alunos para entender o que eles já sabem sobre o conteúdo que serão, no qual serão abordados e o que eles precisam aprender, tá? Uma coisa que a gente faz muito em informática educativa é colocar algumas atividades para a gente observar como a criança ela aprendeu, desenvolveu suas ideias, tá? Então, a gente pode muitas vezes colocar pré-testes, tá? Para averiguar em que estágio cognitivo a criança está e a gente pode colocar situações, desafios para poder medir e averiguar o tipo de aprendizagem que ele já teve, tá certo? Para depois a gente fazer outras atividades, tá? Uma coisa também que é importante a gente observar quais são os objetivos, a gente precisa ter objetivos de ensino e aprendizagem bem definidos, tá? E disponibilizar aos alunos que aprendizagens serão essas, tá? E também uma coisa que é importante é que a gente trabalhe um gradualismo do processo de aprendizagem, planejar para que ao começar o processo de aprendizagem ele se inicie pelos conteúdos mais simples e vá caminhando para os mais difíceis. Então, por exemplo, dentro daquela visão que a gente falou sobre as metodologias de ensino, as metodologias de ensino elas precisam garantir esse gradualismo, tá? Não pode haver uma ruptura muito brava entre o processo de aprendizagem, tá? E o processo de ensino, tá? Há momentos que você pode trabalhar até uma carga cognitiva maior, mas você geralmente tem que observar, tá? Como essa carga cognitiva ela pode avançar, ok? Algum questionamento, gente? Algum questionamento? Não, professor. Fiquem à vontade para perguntar, viu? Então, vamos lá. Dentro desses princípios para planejamento, também é possível a gente pensar a avaliação como processo, manter avaliações atualizadas para que os alunos que ainda não aprenderam conteúdo de um nível mais simples não passem para um mais difícil, tá certo? Inclusive, só lembrando dessa avaliação processual, essa avaliação processual, ela pode se dar através de instrumentos de uma aula para outra, inclusive quando a gente deixa fóruns ou quando a gente coloca enquetes com o material de produção, é a ideia de a gente fazer avaliações processuais e adequação dos materiais, os materiais didáticos devem estar sendo sempre revisados e atualizados, tá? então, quando a gente viu aquela parte da engenharia pedagógica para produção de materiais didáticos, entra nessa questão da adequação também dos materiais. Autoavaliação, permitir um lugar para autoavaliação sempre é importante para que os alunos consigam analisar seus pontos fortes e fracos, mas também para que o professor ele possa ter a percepção do andamento das suas ações, tá? E o autogoverno, que seria também uma autogestão, tá? O aluno deve aprender a gerenciar seus processos de aprendizagem, tá? Nessa questão, hoje em dia, com a educação à distância, tá? E, para mim, educação à distância, ela, ainda que seja uma modalidade de ensino, eu acho que ela não precisaria ter esse nome, tá? Nós temos a percepção de autogoverno, né, e autogestão associado à ideia de autodidata, tá? Que é ter a própria didática para poder aprender uma coisa, tá? Isso é algo que a gente precisa desenvolver como um senso de... Precisa ser um senso de aprendizagem para ser desenvolvido no aluno. Quando, por exemplo, o aluno, ele chega e ele está perguntando, às vezes, professor, aquela atividade, quantas laudas eu vou fazer, quantas... Eu preciso fazer cinco laudas, eu preciso fazer seis laudas, tá? Isso mostra claramente para mim que você, vamos dizer, não está tendo o senso adequado de autogestão, tá certo? Então, é preciso perceber esse senso de autogestão para você saber o que você está realmente aprendendo, tá certo? E isso tem que estar associado também à ideia de autoavaliação, ok? E vamos avançando, né? Teoria da aprendizagem significativa, a Mariane colocou o David Ausberg, tá? Que é um psicólogo americano, tá? Geralmente, a teoria da aprendizagem significativa, os trabalhos de Ausberg nos anos 60, nos anos 70, tá? Falam sobre ancoragem, tá? Então, o que é a ancoragem? Então, por exemplo, dentro da aprendizagem significativa, a ancoragem é o conceito subsunçor, tá? E o conceito subsunçor é o que nos permite avançar para um determinado conceito. Ausberg, por exemplo, ele começou a fazer investigações no ensino de matemática. disciplinas como o cálculo diferencial integral, que é uma disciplina comum nas disciplinas de matemática, tá? É uma disciplina das que mais reprova, tá? Quando a gente fala de cálculo, os alunos, eles, vamos dizer assim, já temem, né? Mas nos anos 80, pense que isso, o cálculo era mais temido ainda, tá? Porque as pessoas, elas geralmente ficavam reprovadas no cálculo. Então, havia muita desistência nos semestres iniciais dos cursos de matemática, física e química, e era o cálculo, a disciplina que mais reprovava, tá? Então, aí, o que que aconteceu? O Ausbio, ele percebeu que você, para poder avançar e progredir em coisas como cálculo, você precisa ter conhecimentos anteriores, tá? Como, por exemplo, para a aprendizagem do cálculo, eu preciso ter os conteúdos da geometria analítica, eu preciso ter um conhecimento grande sobre sobre funções, eu preciso ter um conhecimento sobre como funciona a teoria dos conjuntos, então, tudo isso era para ser trabalhado pela escola, no ensino médio, né? Mas, o que se observa é que, muitas vezes, esses conteúdos não são trabalhados, e aqui no Brasil, principalmente não se era trabalhado isso nos anos 80 e nos anos 90. Então, por exemplo, na matemática, alguns pesquisadores começaram a propor uma disciplina de pré-cálculo que faria a revisão do conhecimento de cálculo de todo o ensino médio, tá? Então, geralmente, o primeiro semestre, o pessoal começou a colocar a ideia do pré-cálculo nos anos 90, tá? E nos anos 90, eles começaram, eu fui formado nessa visão do pré-cálculo, tá? Nos anos 90, no qual a gente tinha uma revisão de toda a matemática do ensino médio no primeiro semestre, daí, no segundo semestre, que a gente entrava mesmo na disciplina do cálculo. Mas, quando a gente fazia o pré-cálculo para compensar as dificuldades do nosso tipo de ensino, tá? Então, a gente percebia que a turma melhorava. E aí, havia uma ancoragem do cálculo nos conceitos anteriores do pré-cálculo, tá? Aqui no Ceará, isso, vamos dizer, se começou a trabalhar recentemente nos institutos federais, nos cursos de matemática e física também, tá certo? E isso se deve à teoria da patentizagem significativa do Ausbel. Mas o Ausbel, ele trabalhava com um professor chamado Novak, tá? E o Novak, tá? Ele fala sobre os fenômenos de aprendizagem, tá? Então, dentro dessa visão do Novak sobre fenômenos de aprendizagem, ele vai falar que a toda a educação tem três tipos de fenômenos, tá? Que seriam os fenômenos de ensino, tá? que seriam esses fenômenos do domínio da didática, os fenômenos de aprendizagem, que seriam também do domínio da psicologia, tá? Os fenômenos de currículo, nós temos a teoria do currículo, inclusive, tá? Os fenômenos dos fenômenos dos movimentos sociais, tá certo? E também da política educacional, sendo que a política educacional trata dos fenômenos que já são estabelecidos pela comunidade de ensino e os fenômenos dos movimentos sociais sociais surgem com os interesses e as motivações da sociedade e os fenômenos de avaliação, tá? Que seriam esses fenômenos de avaliação, tá? Seria a avaliação processual, a avaliação que a gente pode fazer para, como diagnóstico, e também a avaliação da própria avaliação que é chamada de testagem, tá? E, inclusive, eu tive uma aluna de doutorado que ela adiciona, que ela adiciona ao trabalho do Novak mais um tipo de fenômeno que seriam os fenômenos de gestão educacional, tá certo? Então, basicamente, dentro dessa ótica, a gente fala do pensamento mais o sentimento, mais as ações, correspondem ao desenvolvimento. Então, a aprendizagem significativa, nós teríamos uma familiaridade e conteúdo a ser aprendido encontra conexão com algo que já aprendemos anteriormente e a atividade mecânica corresponde àquelas atividades que aprendemos, mas porque não encontramos conexão ou familiaridade nenhuma, acabamos por esquecer, tá? Então, veja só, o que a gente aprende mesmo e o que nos é útil para a nossa vida, vão ser de fato as aprendizagens significativas, tá? Uma coisa que é importante a gente tentar entender é que a aprendizagem significativa do álcool, ela tem uma fundamentação em Vigótico e também em Piaget, tá? Então, e isso, o clube, tem uma correspondência a um conceito fundamental, que é o conceito de significado, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, o que que seria esse significado? Vocês têm uma ideia? Vocês poderiam tentar dizer o que que é o significado? Não se preocupem em dizer alguma coisa que talvez esteja errada ou opinar, eu acho importante que vocês opinem, porque senão só eu vou ficar falando, né? O que que é o significado? Se puder, escreva no chat. O que que seria esse significado? é o que faz sentido para a pessoa, passa a fazer sentido para ela. Exato, mas uma coisa é importante, é o que faz sentido, mas tem uma coisa mais importante que a gente precisa ver. Assim como na química e na física, a gente tem para poder definir a matéria, o átomo como unidade de conhecimento, de conhecimento, assim como na biologia a gente tem a célula, a gente poderia dizer que o significado é a unidade do conhecimento do saber. Então, por exemplo, quando alguma coisa é significativa, é porque nós compreendemos. Por exemplo, é porque o organismo animal compreende. Eu tenho aqui em casa, eu tenho uma criação de cachorros, eu faço o parto dos meus cachorros e tem uma cachorra nossa, que é a Greta, é uma pastora alemã. Ontem eu joguei uma comida para ela próximo a um portão e ela geralmente fica na frente de casa, que eu geralmente acostumei. Um cachorro aqui no fundo, temos um cachorro aqui dentro de casa e um cachorro na frente de casa. E às vezes eu estou brincando com ela na rede, balançando ali e a gente estava comendo alguma coisa e eu pensei, vou pegar isso aqui e vou jogar para ela. Quando joguei, a comida não bateu no portão e voltou um pouco. e aí veja bem, ela ficou olhando para aquilo, botou a língua ali para tentar pegar, não conseguiu pegar. Daí eu fiz assim, usa a mãozinha, fiz um movimento, usa a mãozinha. Daí ela se deitou, pôs a patinha entre as prestas do portão e puxou. aí fiquei perguntando, caramba, será que ela construiu o significado daquilo? Será que a cajora conseguiu ter a percepção do significado através do movimento da minha mão? Então é importante a gente ver, porque às vezes a gente acha que os animais à nossa volta, não têm inteligência até pela cultura aristotélica que nós temos, tá certo? Mas se a gente for pensar que os animais também têm um desenvolvimento cognitivo, um cachorro consegue, se você ensinar ele numa determinada linguagem, ele consegue guardar cerca de 200 verbetes. se você em língua portuguesa ensina comandos para ele, você pode ensinar 200 palavras e ele consegue entender. Então, por exemplo, se um cachorro é criado na Romênia, ele vai absorver os comandos em vocabulário romeno, se ele desenvolveu, se desenvolveu na Inglaterra, ele vai aprender os vocabulários, ele vai aprender o vocabulário em inglês, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, para a minha cachorra, que é criada no Brasil, sente-se, ela entende esse vocabulário, quando ela compreende, tá? Então, será que esses seres, eles não têm uma compreensão do significado, tá? Se o significado é um fazer sentido, como disse o nosso colega, tá? Então, fazer sentido, tá? Envolve essa ideia do significado e esse fazer sentido é a essência do que nós conhecemos de fato, tá? E dentro disso, a gente pode pensar que um ser humano, ele geralmente em média, tá? Vocês que estão no ensino superior, vocês têm pelo menos quatro mil palavras que utilizam como verbês, tá? Um ser humano que está na universidade, ele tem um domínio de quatro mil palavras, em média, tá certo? Então, a gente tem um domínio de quatro mil palavras em média, tá? E entre essas palavras que a gente usa, quais são aquelas que a gente considera realmente essencial, tá? E quando a gente, vamos dizer assim, consegue entender o que significa o fazer sentido, tá? O fazer sentido é aquele ah, eu entendi. Eu costumo dizer para vocês que o fazer sentido é quando você ah, estou compreendendo a ideia. Tá? É quando você deu aquele ah, geralmente o estudante, quando ele aprende um conteúdo novo, você pode olhar para a sala de aula e você vai ver, de repente, o estudante aprendendo, construindo o significado dele para aquele conteúdo, você vê uma reação do próprio corpo. Tá certo? E essa reação, ela expressa atividade significativa. Atividade mecânica é esse tipo de atividade que eu estou fazendo aqui. Você está entendendo? Eu estou com sede, eu pego a garrafa, tá? Então, eu nem penso sobre o que é a garrafa, nem penso sobre o conteúdo da garrafa, tá? Eu simplesmente faço. Simplesmente abri a garrafa e vou tomando o conteúdo da garrafa e pronto. Tá certo? E eu peço até que vocês me perdoem um pouco é que eu estou, eu saí da Covid agora e não estou conseguindo produzir saliva para poder falar um longo tempo, né? A ideia da garrafa foi uma ideia da minha esposa, tá certo? Então, eu peço até que vocês me compreendam, tá? Então, veja só, atividade significativa tem essa questão da construção do significado, tá certo? e a atividade mecânica é aquela atividade que a gente faz sem necessariamente a gente pensar num mundo consenso. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui que é do meu laboratório de matemática e, por exemplo, esse objeto que eu faço isso e isso, isso aqui, conceitualmente, em termos de matemática, se eu fosse analisar o que significa esse movimento, tá? Teriam várias coisas que seriam feitas, mas, quando eu faço a movimentação, é tão intuitivo abrir isso aqui que eu não estou pensando sobre os conceitos que estão envolvidos quando foi desenvolvido isso, tá? Então, existem coisas que a gente faz, tá certo? Que a gente faz, a gente nem percebe o significado dela, tá? A gente faz mecanicamente aquela ação, tá certo? A gente faz mecanicamente e é importante que a gente faça certas coisas mecanicamente, porque você já pensou se eu fosse dirigir um carro pensando toda hora o que significa acelerar, embrear ou frear, tá? Eu tenho que desenvolver aquilo para se tornar uma atividade mecânica, tá certo? Mas, eu preciso construir o significado, tá? Do que é aquele conjunto de ações para poder dirigir, tá certo? E aí, vamos avançar um pouquinho, saindo dessa questão e indo para outra questão. Professor, só uma coisa. Alex, essa questão da atividade mecânica, eu estava lembrando, se eu estava falando de cálculo antes, né? Até alguns cálculos matemáticos, que às vezes a gente aprende o raciocínio e faz e depois esquece. Também seria uma atividade mecânica ou não? A atividade mecânica é uma coisa assim mais usual. Olha, eu digo o seguinte, tem matemáticos que aprendem mecanicamente uma determinada ação, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem um processamento para o cálculo, tá? Que tem um processamento realmente maior para o cálculo. Às vezes a pessoa calcula aquilo, tá? Por exemplo, se você pega pessoas que são minimalistas e foi estudado por Lúria, um aluno de Vigótica, Lúria, ele estudou durante um tempo o fenômeno memória, tá? Então, por exemplo, quando ele estudou o fenômeno memória, ele fez o quê? Ele começou a trabalhar com algumas pessoas que eram muito conhecidos na Rússia por ter, vamos dizer, de repente, raiz quadrada de 2.455, a pessoa, de repente, entregava o resultado na hora, tá? Esse é um tipo de ser mecânico, tá? A pessoa não sabe como, mas ela consegue fazer aquele cálculo, tá? Então, por exemplo, não tem crianças que conseguem aprender a desenhar, tá? Intuitivamente, elas desenham. Você já viu essas crianças? Sim, sim. Ela tem uma aprendizagem mecânica daquilo, vamos dizer, muita gente diz, nasceu com o dom de Deus, tá? Então, veja bem, eu acredito que, pelo menos, nós, como seres humanos, temos esse domínio mecânico em pelo menos uma atividade cognitiva, tá? Pelo menos uma atividade cognitiva, a gente tem isso e a teoria das inteligências múltiplas mostram isso, tá? Mas, por exemplo, há pessoas que, intuitivamente, para o cálculo, para montar um cálculo, tem o domínio mecânico. Assim como tem pessoas que se perguntam o dia da semana, como que vai ser 25 de outubro de 2040? Que dia da semana vai ser? Tem pessoas que têm o domínio mecânico desse tipo de ação e respondem. Nem ele sabe explicar, tá? Esse domínio, tá certo? Nem ele sabe explicar e certos fenômenos não explicam isso. Isso acontece muito. Assim como pode ocorrer o contrário. Henri Poicarret era um matemático francês, é o cara que inventou a topologia, tá? Ele se dizia, ele é considerado na matemática um dos maiores gênios do século XX, e Poicarret ele dizia que ele não conseguia amar uma soma. Todo mundo queria que ele respondesse certos cálculos rapidamente, ele não tinha condições de responder esses cálculos rapidamente, mas ele tinha habilidade de pensar filosoficamente aquele conhecimento. Dentro da filosofia da matemática, dentro da geometria, ele conseguia responder aquilo conceitualmente. Muitas pessoas até usam de uma certa má-fé desse conhecimento mecânico tentando intuir genialidade a partir disso. E não há como você intuir genialidade sobre algo, sobre um dom que a pessoa tem naturalmente, tá? Uma criança com autismo ela consegue resolver certas coisas. o meu professor que foi orientador meu, o Hermínio Borges Neto, ele falava, ele costumava falar que na matemática para você aprender matemática você precisa do que? Você precisa de ferramental, tá? E o que são ferramentas matemáticas? A própria matemática é uma ferramenta para você fazer matemática, tá? Então, por exemplo, eu preciso entender conceitualmente o que é seno, cosseno e tangente, tá? Mas eu não preciso entender como aquilo surgiu, tá? Se eu entender conceitualmente seno, cosseno e tangente, eu tenho uma ferramenta matemática, tá? Eu preciso ter um outro domínio, tá? Que é a criatividade matemática. Eu preciso ter ferramental, eu preciso ter criatividade, tá? Criatividade, você não você não sabe direito como surge a criatividade, tá? É a pessoa pegar as coisas que ele tem e faz uma coisa nova, tá certo? Tem pessoas que têm esse dom, tá? De criatividade. e você precisa ter o saber. O que é o saber? É você estando inserido numa sociedade do saber, você saber como se adequar às coisas, tá? Por exemplo, eu estou na sociedade do saber pedagógico. Tem pessoas que têm esse dom de se socializar com as pessoas que fazem o processo de ensino-aprendizagem. e você não explica como essas coisas vão ocorrer. Você está entendendo? Então, o Hermínio costumava dizer uma coisa engraçada, que uma pessoa com o saber sem habilidade, tá? É um lado da pirâmide, tá? A pessoa com as habilidades da memória disso ou daquilo, tá? Mas sem a construção do saber, ela é um autista. E a pessoa com o ferramental, sem as outras boas potencialidades, é um autista também, tá certo? Então, me parece que a gente precisa de um pouco desse tudo, tá certo? pessoas que às vezes demoram para expor uma ideia, crianças, que demoram para expor uma ideia, não avalie mal aquela criança, tá? Tente observar que resposta ela vai te dar e você vai perceber se ela está pensando sobre aquilo, tá? Às vezes, é importante a gente observar as respostas das crianças, tá? Seja na aprendizagem de física, seja na aprendizagem de matemática, seja na aprendizagem de física, seja na aprendizagem de língua portuguesa, seja em qualquer aprendizagem. eu trabalho, por exemplo, com robótica educacional, eu me lembro que a gente foi para São Benedito, tá? E a gente começou a fazer um trabalho. Lá, levamos o nosso kit de robótica e começamos a fazer um trabalho com as pessoas lá. Aconteceu um fato que foi interessante, né? Os meus orientantes começaram a trabalhar com as crianças, tá? Tinham dois meninos que um respondia a tudo e tinha outro que não falava nada. Ele pegava os robozinhos, ele montava esse robozinho, via o que acontecia e botava o robozinho do lado. Daí ele pegava outro robozinho, ligava, daí outro colocava do lado, tá? Daí chegou o meu aluno, o Fernando, né? Que trabalha com o robótico. Daí ele falou, aquele menino é inteligente, ele responde tudo. É, mas eu falei pro Fernando, Fernando, observa isso, tá quietinho. E quando a gente observou, o menino montou um carrinho, tá? Que funcionava com energia solar. E na praça lá de de São Benedito, ele botou pra andar aquele carrinho. Me diga quem é mais inteligente. Ele que construiu um carrinho ou aquele menino que explicava conceitualmente tudo, mas não conseguia montar nada. isso acontece, viu? Isso acontece. Cada um é inteligente a seu modo, né? A história das multiplas inteligências. o que é conceituar, né? Exatamente. A intuição, né? Isso. Exatamente. Você não pode falar que uma pessoa é mais inteligente que a outra só porque ela está conceituando as coisas. Você tem que observar as pessoas no todo, tá? Daí eu vi que o menino que conseguiu montar o carrinho e tudo mais, eu percebi quando o pai dele chegou, eu percebi que o pai dele era um mecânico e não se interessava por coisas de estudo, tá? Daí eu queria tirar imediatamente o menino dali para levar para a oficina porque ele precisa limpar as peças. Você está entendendo? Então, aí, por que provavelmente esse menino não falava? porque provavelmente ele tinha essa dificuldade de falar. Não tinha esse estímulo, né? De desenvolver isso. Exatamente, Alex. Então, a gente precisa, se a gente quiser ser professor de verdade, a gente precisa tentar compreender por um prisma melhor a gente construir a visão sobre as pessoas que elas raciocinam de forma diferente. Talvez ele não falasse como uma estratégia de proteção, tá certo? Aí você precisa ter um conhecimento sobre outras coisas e precisa olhar para o ser humano de uma perspectiva maior, tá? Então, de repente, muita gente dá valor para as pessoas que escrevem, né? E eu penso assim, Einstein, na vida dele, ele demorou para falar, ele levou cinco anos para começar a falar. Você está entendendo? Ele levou cinco anos para começar a falar. O pai dele achava que ele era burro, tá? E a ciência cognitiva que a gente tem hoje, tá? É uma ciência que começa a ser explorada a partir no século XIX. A psicologia surge a partir do século XIX. Então, a gente sabe muito pouco ainda sobre o ser humano para poder tentar entender como funcionam as coisas. Tá certo? Então, como a gente estava passando para vocês algumas ideias, né? Então, a gente estava tentando trabalhar dentro dessas questões e foi oportuno, né? E me perguntaram sobre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, né? E a gente estava falando sobre os aspectos dos prós, dos contras que nós temos com respeito a essas questões. Por exemplo, quando eu vou dirigir, eu preciso ter também a atividade mecânica. Se eu for raciocinar e construir significado sobre várias coisas, num carro, em plena estrada, pode acontecer algo, um acidente. Não sei se vocês viram esses dias, né? No Instagram, um cara que teve uma situação em que um caminhão começou ultrapassar outro caminhão e o rapaz de moto passou pelo meio dos dois caminhões. Esse videozinho estava passando no Cidade Alerta, estava passando na rua, estava passando em vários canais. O rapaz que passou pelo meio dos dois caminhões, depois ele dá uma parada e vai observar. Ele fez a coisa certa. Se ele tivesse naquele segundo pensando sobre alguma coisa e não tivesse a aprendizagem mecânica dele bem desenvolvida sobre o ato de dirigir uma moto, ou melhor, de pilotar uma moto, ele teria morrido. Então, ainda bem que ele soube utilizar o potencial da atividade mecânica naquele momento. Então, o ser humano precisa também saber o momento e a hora em que ele vai utilizar a aprendizagem mecânica dele e vai utilizar a aprendizagem significativa. Está certo? então, é muito importante a gente saber utilizar também a atividade mecânica. Mas, agora, a gente vai falar um pouco sobre os teóricos que tratam da questão que envolve a construção de materiais didáticos que o Prasher e Richard Mayer, ele é um psicólogo educacional, nasceu nos Estados Unidos em 1947. Ele é autor da Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia. Aqui são alguns dos livros dele. Multimídia Learning, Thinking, Problem Solving Cognition, Pensamento e Resolução de Problemas, Cognição, e aqui Applying the Science of Learning, que seria a ciência aplicada à aprendizagem, ao ensino. Está certo? Então, veja só, foi publicado pela primeira vez em 9 de abril de 2001, só para vocês verem como eu sou velho, para ver como sou velho, era uma novidade na minha época, busca apresentar os princípios para que seja possível produzir materiais didáticos que possam favorecer no processo de aprendizagem. A teoria da carga cognitiva, a teoria de John Tuella, psicólogo australiano, é impossível o ser humano conseguir assimilar mais informação do que a capacidade mental que ele possui. Esse é o resumo da obra dele. mesmo que você queira aprender algo a mais, é impossível o ser humano conseguir assimilar mais informação do que a capacidade mental do que possui. Você pode até decorar uma coisa, você pode até exercer a atividade mecânica sobre várias coisas, você pode até fazer atividade mecânica para aprender coisas, para fazer uma prova. Se você não souber aquilo como a construção de significado, meu filho, você se lascou. Você se lascou realmente. Está certo? Então, olha só, dessa forma ele busca reduzir ao máximo os recursos mentais desnecessários para que o foco esteja na aprendizagem. então, por exemplo, certo, eu quero ensinar o ABC, esse é o modo certo, aqui é o modo errado. Por que aqui seria o modo errado? Por que aqui seria errado esse processo? aqui eu quero ensinar o ABC, tá? E aqui também eu quero ensinar o ABC, mas o que está errado? Exato, porque tem distrações na luz, tem informação a mais, tá certo? essas informações a mais podem confundir vocês. De repente, você quer aprender aqui, 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 mas você vai aqui, ou você vai aqui, ou você vai aqui, ou você vai aqui. Se tornou bem mais complexo ensinar o ABC, tá certo? Com os princípios da teoria da carga cognitiva, é possível preparar ambientes considerados mais eficientes, porque a gente precisa pensar em eficiência na aprendizagem, não só na eficácia. O processo de aprendizagem do aluno precisa ser eficiente, tá? Por exemplo, eu faço esse modelo aqui de tela para vocês, não é à toa, tá? Isso aqui é a ficha técnica do material e aqui é a parte onde eu apresento o material. Então, eu vou trabalhar o mais simples, tá certo? Já que a gente está trabalhando com um ambiente de videoconferência, eu vou trabalhar o mais simples e o mais leve, tá? E esse mais leve tem que ser possível eu deixar disponível para vocês, como eu deixo no CIGA as apresentações. tá? Então, na busca por um ambiente mais eficiente, a teoria da carga cognitiva vai se unir, então, ao uso de materiais de hipermídia, tornando possível produzir materiais mais adequados que vão estimular o aprendizagem. Algumas coisas que ajudam no processo é o uso correto de cores, imagens, palavras, etc. aqui é um exemplo de cores. Aqui, através da teoria cognitiva da aprendizagem, TCA, multimídia, Maia vai depender que o princípio multimídia pode contribuir para uma aprendizagem mais profunda, tá? Deep learning, quando há um bom planejamento, desenvolver de forma que melhore a forma como os conteúdos são repassados, utilizando os recursos de multimídia no processo, tá? Então, veja só, tá? Muita gente quer ensinar o ABC, qual desses dispositivos podem ser mais interessantes? Depende, tá? Esse dispositivo, os três quadros que estão aqui, eu acho eles interessantes. Aqui existe uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? Vocês poderiam apontar? Eu quero ensinar para uma criança algo que seja atraente para ela. A, B, C, e D, tá certo? Qual que coloca uma dificuldade maior? O tipo A de jacaré? Vamos lá, já escolheram o tipo A. Qual mais que pode pôr uma dificuldade? já colocaram o A de jacaré? Olha só que foi... Isso aí está em outra língua, é, professor? Hã? Está em outra língua? Exatamente. Não foi feita a opção. Tá? Ainda que eu fale se a lei do Oligato, o A não tem nada a ver com o jacaré. Tá? Então, usando o B, de beer, tá? Tem a ver com o urso em inglês. Tá? Mas não tem a ver com o urso em português. O C de cat, tá? Tem a ver com gato. E o golfinho ali, as cores se confundem. O fundo se confunde com o animal. tá? Então, veja que nós temos aqui facilitadores e dificultadores. Tá? Mas ele observou bem. A língua está em outra língua? É isso mesmo. Eu poderia colocar no formato de um jogo educativo, mas tudo nesse jogo precisa permitir a função de ensino. Tá? Eu poderia pôr no formato de uma enquete. Tá? Então, tudo isso vai depender do que que eu posso fazer mais fácil para o meu aluno. Então, através da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, Maia vai depender que o princípio multimídia pode contribuir ou não para uma aprendizagem mais profunda. Desenvolver de forma que melhore a forma como os conteúdos são repassados utilizando os recursos multimídia no processo. A gente precisa saber como utilizar os recursos multimídia. Não basta ficar bonito para criança, tem que ficar fácil. Então, na teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, do autor há duas formas de produzir os recursos de multimídia. Um que é centrado na tecnologia e outro que é centrado nos aprendizes. Centrado na tecnologia, os aprendizes precisam se adaptar à tecnologia. Centrado nos aprendizes, as tecnologias se adaptam aos aprendizes. Aí você passa a ter tecnologias inteligentes. Richard resume a cognição humana em dois pontos, o do canal duplo e o da capacidade cognitiva. Canal duplo, onde existem dois sistemas, o verbal, auditivo, o visual pictórico. E a capacidade cognitiva vai indicar que o volume de informação vai ser processado simultaneamente em cada canal, é limitado. E aí eu digo na capacidade cognitiva, qual é a atribuição psicológica que a gente precisa ter para garantir uma aprendizagem? Qual é a habilidade humana, psicológica, que eu preciso favorecer para ter aprendizagem? Memória, atenção, motivação, quais dessas três atividades eu preciso? Podem digitar no chat que eu leio aqui. A memória é uma capacidade cognitiva, mas a memória, sem o significado, nada me garante. A atenção é também uma coisa que eu preciso ter, mas se eu tiver a atenção somente como motivação, eu tenho uma parte do processo. Mas motivação, o sujeito estar motivado para aprender, é uma atividade que carrega elementos emocionais. Todas elas juntas, muito bem, Adriana, todas elas juntas, realmente. Mas pensem sempre que, em primeiro lugar, entre atenção, motivação, nós temos que motivar as pessoas. Sem a motivação, as pessoas desistem. A motivação é aquele gostinho de quero mais, é aquele desejo de aprender mais. Ainda que seja difícil aprender, eu quero aprender. Um sujeito motivado, ele vai mobilizar a atenção dele, ele vai mobilizar a atenção, ele vai dirigir a atenção dele àquela coisa, e ele também vai motivar a memória. Quando você está motivado, você usa melhor a memória. Espera aí, voltando. Desculpa aqui que é o meu dedo. Richard resume a cognição humana em dois pontos, esse já passei, né? Para ter um processamento cognitivo bom, aprender significaria lembrar e construir uma linha de raciocínio que o permite entender o conteúdo. Então, aqui nós temos a mobilização da memória. Esse indivíduo está confuso, porque a carga cognitiva é muito grande do que ele está tentando aprender. Está certo? Mas, se ele estiver motivado em primeiro lugar, ele vai se organizar na atenção e ele vai se organizar na memória também. Então, para que essa aprendizagem seja de multimídia, a interação com o conteúdo a ser estudada precisa desencadear cinco processos, sendo eles. Selecionando palavras relevantes, obtém um processamento na memória de trabalho verbal. Palavras-chave. A gente, utilizando palavras-chave, por exemplo, quando eu falo de Vygotsky, eu utilizo qual palavra-chave? Eu utilizo aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. Então, daí, a partir da palavra-chave, de aprendizagem significativa, o que significa uma aprendizagem significativa? É uma aprendizagem que me permite construir significados. O que é construir significados? É a unidade de pensamento, de raciocínio. É a unidade do fazer sentido. Então, quando eu começo a fazer isso, começam a utilizar a minha fala interna para produzir determinadas coisas. selecionando imagens consideradas importantes para o processamento da memória de trabalho visual. Eu posso também utilizar imagens. Posso também me organizar entre fatos. Está certo? Eu posso utilizar o ambiente que eu tenho aqui para desenvolver várias coisas. Quando eu olho para uma cadeira e vejo a cadeira, se eu estou motivado a falar de artefato, então, eu começo a olhar aquela cadeira como artefato. Então, veja que eu posso, vamos dizer, dentro de um ambiente limitado, fazer outras relações também. Organizar as palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. Por isso que é importante você ter também, se você está na frente do computador, use o papel e caneta também. Porque, por exemplo, o papel e a caneta permitem uma coisa que a tecnologia digital ainda não faz. Permite você fazer rascunhos, permite você riscar uma palavra, permite botar outras palavras. Eu vou estudar, você pode pegar a apresentação aqui, e, de repente, você pode usar as palavras e você pode fazer buscas no computador para encontrar o significado dessas palavras. Então, selecionando, organizando palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. construam para vocês um modelo mental verbal da aprendizagem que vocês querem. Organizar imagens de forma razoável em um modelo mental visual. Integrar as representações verbais e visuais entre si e entre o conhecimento. Eu me lembro que tinha uma professora, eu tinha uma professora de história, que elas faziam a questão de usar uma musiquinha para a gente poder decorar as idades. Antiga, 476, medieval, 1453, moderno, 1789, contemporânea, tudo outra vez. E, com isso, aos poucos, eu fui decorando que a queda do Império Romano ocorreu em 479. O final da Idade Média e início da Idade Moderna em 1453. Em 1789, começa a época contemporânea. Então, por uma musiquinha, às vezes, você consegue memorizar um fato e, depois, com o tempo, você vai utilizando esse fato. A aprendizagem multimídia vai se dar por meio da animação e narração. Narrativa é um fazer sentido de uma história, de um pensamento. Pense em fazer narrativas, que, a partir do momento que você fizer narrativas, você vai conseguir entender o processo da história do Estado do Ceará, você vai entender como funciona a montagem em uma fábrica, você vai entender vários conceitos. A gente é acostumado à narrativa, e aí eu digo, existem narrativas diferentes. Você pode usar uma narrativa imagética, uma narrativa por imagem, você pode usar uma narrativa musical, que é produzir o clipe na sua cabeça, está certo? Você pode produzir também a narração escrita. Sensorial. Informações captadas pelos olhos e ouvidos serão processadas e selecionadas no canal auditivo. Dita trabalho. É a memória de curto prazo, onde vai haver uma organização entre essas palavras e imagens, que vão formar modelos pictóricos e verbais, ocorrendo no final, ocorrendo no final, a integração dessas informações. E, de longo tempo, após integrar essas informações com o conhecimento prévio, vai construir uma memória de longo tempo. Uma coisa importante na apresentação multimídia é como utilizar as palavras e imagens. As palavras podem ser percebidas pelos olhos e ouvidos. E a imagem só pelos olhos. Então, uma forma de a gente apresentar o conhecimento é, por exemplo, o podcast. Porque as pessoas usam... Como as pessoas utilizam o podcast hoje em dia? tem uma menina aí na faculdade de educação que ela falava eu uso dentro do ônibus, boto o fone de ouvido, boto no meu bolso o celular, baixo o podcast quando eu posso e daí eu vou ouvindo o podcast e vou prestando atenção no que está sendo falado, no que está sendo ouvido. Então, podcast você pode usar num celular considerando a questão da violência aqui no Ceará, talvez, às vezes, você não possa, né? Mas você pode de repente ir num avião num ônibus numa viagem você ficar sentado quietinho ou você pode estar num consultório você pode ouvir aquele conteúdo tá? a imagem com os olhos tá? Inclusive, uma coisa que eu estou querendo desenvolver esse ano é ver se a gente faz uma série de podcasts tá? Porque as pessoas cegas elas têm uma vantagem tá? Quando temos o podcast tá? Você pode selecionar a palavra pelos sons e pela imagem por isso é importante a dicção você saber falar bem tá? Se eu chegar aqui e começar apresentação multimídia palavras imagens memória sensorial ouvido olhos tá? Vocês não vão entender nada tá certo? Mas se eu vou falando de modo combinado com o que você está vendo tá? eu consigo construir uma narração tá? Audiovisual tá? Eu posso utilizar também o som e a imagem de modo integrado organizando palavras de modo verbal e organizando imagens de modo histórico tá? E isso permite que eu tenha um conhecimento prévio é por isso que eu disponibilizo a apresentação antes pra que vocês possam dar uma visualizada pra ter um conhecimento prévio isso ajuda a formar memória de longo prazo as informações que estão na memória de longo prazo vão interferir nas nossas percepções de mundo eu ia falar um outro termo chamado preceptor tá? percepção tá? mas o melhor seria a percepção de mundo tá certo? Maia propõe vários princípios da aprendizagem multimídia sendo algum deles princípio multimídia melhor aprendizado quando há combinações de palavras e imagens tá? princípio de proximidade espacial quando palavras e as imagens estão próximos princípio da proximidade temporal quando as palavras e imagens são apresentadas de forma simultânea não sucessivas então veja bem qual desses três seria o melhor para expressar o princípio de proximidade espacial o princípio de multimídia e de proximidade temporal qual deles seria melhor qual deles que o que está escrito corresponde ao que está em palavras multimídia esse aqui tá? no qual eu vejo o carro e tenho a percepção das quantidades tá? ainda que eu faça essa associação carro-carro tá? ainda colocar dois carros aqui não não combina adequadamente a imagem do que eu quero ensinar aqui eu posso querer ensinar o que significa um carro um dois e três aqui eu estou usando palavras imagens mas veja que o ABCD tá? ele não faz tanto sentido então veja bem aqui segue o princípio multimídia melhor é quando há combinação de palavras e imagens tá? princípio de proximidade espacial aqui alguma organização espacial que me permite visualizar bem e de proximidade temporal quando as palavras imagens são apresentadas de forma simultânea eu posso olhar isso como um gráfico simultâneo e também isso como um gráfico simultâneo tá certo? então princípio de diferenças individuais estudantes que mais conhecem um determinado assunto terão mais facilidades para organizar e processar tal conhecimento tá? princípio de coerência quando imagens ou sons que não tem a ver com conteúdo são excluídos princípio de redundância a repetição excessiva da informação provoca uma sobrecarga negativa princípio de modalidade quando utiliza animação e narrativa em vez de texto escrito sendo melhor uma narração com voz humana é o princípio da voz tá? descreva um carro e aqui é criança tá? não existe aparentemente uma ligação aqui eu posso colocar carro e posso retirar esses tá? eu quero ensinar o carro mas aqui por exemplo é quando há repetição excessiva também tá? então aqui carro estou apresentando a mesma coisa de vários tipos eu quero que a pessoa observe os pontos que são comuns aqui carro azul né? eu posso remover esse tá? eu posso tá associando essas coisas tá? qual desses princípios é melhor para descrever um carro? qual desses quatro princípios é melhor para descrever um carro? aqui está havendo uma repetição de imagens mas só que são imagens diferentes com tons de azul diferentes tá? então eu consigo perceber melhor tá? porque atende os quatro princípios tá? os estudantes serão mais facilidades agora você tem que pressupor que isso é parte da vida dos estudantes tá? coerência quando imagem e som aqui por exemplo tem a ver com conteúdo que é descrever o carro repetição excessiva da informação tá? aqui não está pode estar até excessivo mas não está repetindo a minha memória o princípio da modalidade quando se utiliza a narração humana em vez de texto escrita tá? aqui no caso tá? eu posso usar uma narração tá? princípio de segmentação quando o recurso é disponibilizado em unidades nas quais os alunos podem definir o ritmo e o princípio do pré-treinamento as pessoas aprendem melhor quando já tem um conhecimento prévio do conteúdo antes de entrar em detalhe tá? então conhecimento prévio a gente pode ir dando pistas tá? e colocando no cotidiano tá? algumas coisas então por exemplo eu quero que a criança aprenda sobre carro então eu vou falando sobre isso aos poucos ela vai se interessando sobre carro então ele pode ter um pré-treinamento pode ter a construção do conhecimento prévio tá? posso também ensinar o que é um carro segmentando o carro segmentando como? mostrando que o volante é parte do carro mostrando que existe freio acelerador existe a embreagem mostrando que o carro tem um motor mostrando os pedaços tá? aquela questão do tem ou não tem e a nossa conclusão final um instrumento pode potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e de interação com a tecnologia o educador pode proporcionar aos alunos um aprendizado mais diversificado dinâmico enriquecedor gerando uma nova linguagem para uma nova sociedade tá? e aqui escolha um assunto do seu interesse e produza um conteúdo explicativo utilizando os recursos de hipermídia leve em consideração seu público-alvo e escolha cada um dos recursos para tornar sua explicação mais didática e dinâmica e aqui nós temos a bibliografia eu recomendo que vocês vejam essa bibliografia tá? e tentem fazer a atividade que está aqui em casa tá? eu vou mostrar para vocês agora deixa eu ver aqui eu quero ver se mostro para vocês tá? as atividades nos sigam a tá bom? então vamos agora as atividades nos siga a pronto bom eu deixei o fórum 5 e o fórum 4 aqui para vocês como atividade vamos ver aqui vou ter que entrar de novo aqui tá? peraí que eu tô só então então vamos aqui fórum 4 vamos ver fórum 4 explique a teoria da carga cognitiva justifique com suas palavras vocês podem escrever aqui vamos lá fórum 5 explique a teoria da aprendizagem multimídia explique as principais ideias ok e agora aqui está a apresentação ou melhor aqui está a apresentação da aula de hoje a apresentação está aqui tá? você clica aqui em cima e ele abre a aula tá? a apresentação da aula tá certo? eu vou agora mostrar uma coisa também para vocês eu quero ver se eu mostro para que vocês peguem também tá? então vou terminar deixa eu ver pronto deixa eu só abrir vou abrir um software que está online viu só um pouquinho só um pouquinho eu tô só pegando aqui o recurso que eu quero que vocês comecem já ter contato com ele espera só um pouquinho pronto pronto então eu vou mostrar isso aqui para vocês bom essa é a linguagem de programação logo tá? tá? nessa linguagem de programação veja que nós temos aqui o cursor uma tartaruga tá? então eu posso mandar a tartaruga para frente para frente PF eu estou digitando aqui embaixo tá? estou digitando aqui embaixo tá? para frente sem par para a direita 90 graus para a frente sem par para a direita 90 graus opa para a frente sem par para a direita 90 graus para a frente sem par use nada o N e para a frente sem par vocês viram o que eu consegui fazer com essa tartaruguinha? sim tá então agora eu vou usar esse Tati tá? e vou desafiar vocês vocês conseguem fazer o mesmo quadrado que eu fiz? vão falando que eu vou botando aqui os comandos são para frente para trás PF PT tá? para a direita PD para esquerda PE PF PF 100 tá então PF 100 PD 90 PD 90 PF 100 PF 100 PD 90 PF 100 PF 100 PF 100 90 PF 100 PF 100 agora agora o último comando eu não me lembro o último é o usinada o N ah o N 100 e para a frente 100 PF 100 professor estou entrando para uma consulta agora acabaram de me chamar bom dia até logo então boa consulta tá? obrigada obrigada essa linguagem que estamos usando aqui é a linguagem logo foi desenvolvida pelo Pappert tá? que foi supervisionando de pós-doutorado de Jean Piaget o Pappert ele é um matemático e ele queria fazer uma linguagem de programação para as crianças foi aí que desenvolveu o logo tá? e através do logo você pode fazer várias coisas tá? por exemplo eu posso fazer para frente 120 por que que não apareceu? para trás 120 eu vou usar o lápis usei o lápis tá? para frente 120 120 digitei o parâmetro errado para frente 120 tá? e agora eu posso fazer para a direita 45 para frente para frente 120 não era para frente 120 eu fiz PD 120 então o que eu posso colocar para a esquerda 120 para voltar e daí para a frente 120 120 tá? então veja só posso fazer coisas diferentes mas eu também posso usar os comandos para fazer uma outra coisa eu posso usar repita 5 5 5 5 5 5 5 5 para frente 100 para a direita 90 e fecha e ele faz de uma vez o processo tá? então aqui esse comando aqui o repita ele permite fazer tudo tá? então eu posso usar o repita eu mandei repetir 5 vezes mas eu poderia repetir 4 vezes apenas tá? ou poderia repetir repita 5 para a frente 100 e para direita 360 e 60 dividido o 5 ah eu posso fazer assim ó posso fazer um pentágono tá? então olha só eu posso fazer aqui só com repita 5 ó vamos lá posso fazer dessa forma tá? ou poderia colocar 6 360 dividido por 6 tá? estão vendo então como que eu poderia fazer uma circunferência vamos lá sugestão de vocês como seria? se arrisque pessoal usando o pi é quase isso é quase isso é quase isso isso é arrisque eu poderia por exemplo ainda não vou falar de circunferência 16 lados 360 dividido por 16 ó posso diminuir de 100 ao invés de 100 eu posso diminuir para 50 limpar aqui tá? eu tenho uma figura dividida em 16 eu tenho 16 lados tem alguma ideia que vocês tenham vamos pessoal se arrisque tudo bem gente então eu vou botar 360 eu botei 350 dividir aqui por 360 vou diminuir o tamanho para frente 10 olhem só aqui ficou muito grande né? então vou botar para frente 1 olha aí pessoal esse soft eu tenho disponível ele primeiro eu abri a página aqui que é a página da Unicamp espera só um pouquinho eu vou primeiro abrir aqui para vocês fazerem o download espera só um pouquinho pronto a página aqui do Nied então eu vou passar aqui o endereço da página eu vou colocar aqui no chat para vocês tá? mas eu vou lá agora tá? então agora eu vou fazer o seguinte vou parar essa apresentação e vou abrir pronto então essa página aqui tá? é do Superlogo 3.0 o download do software Superlogo 3.0 é gratuita tá? o software é gratuito você pode fazer o download aqui tá? tem um manual com os parâmetros a tartaruga tá? ele pode ser instalado no Windows tá? para quem tem computador o notebook tá certo? então vocês podem baixar tá bom? é uma sugestão para Linux você pode ter outro Linux você pode ter outra versão eu posso verificar tá? posso verificar para vocês tá bom? e por hoje pessoal a gente vai encerrando o momento dessa aula eu passo para vocês o logo tá? por enquanto mas vocês também podem procurar o logo para Linux tá? para já começar a ir brincando um pouco com essas ferramentas uma outra eu posso deixar uma outra coisa também para sugestão de vocês tá? eu vou é um software com o qual eu trabalho no ensino de matemática tá? e é o GeoGebra já quero que vocês vão trabalhando um pouquinho tá? então aqui é o GeoGebra o GeoGebra é bom porque ele funciona online GeoGebra é bom porque ele funciona online então eu vou passar aqui para vocês o GeoGebra também então isso aqui é o GeoGebra tá? eu posso colocar um ponto aqui e eu posso trabalhar com distância e comprimento por exemplo vou trabalhar um segmento de reta aqui tá? eu posso agora mover tá? e posso colocar também esse ciclo tá? aqui ele tá colocando os dados que estão sendo pedidos estão sendo postos é só colocar GeoGebra ponto org tá? aqui no caso fazendo uma manipulação aqui para vocês eu posso utilizar interseção entre objetos essa circunferência com essa colocou dois pontos já eu posso fazer a construção geométrica utilizando a interseção dessa reta com essa pronto eu estou fazendo um modelo Reco e Compasso posso fazer a medida posso colocar a medida de comprimento olha só o tamanho do segmento aqui deixa eu mover aqui para ficar mais fácil de visualizar pronto eu posso medir a distância e o comprimento aqui de novo o bom desse é que pode ser usado no celular tá? tá? então eu estou introduzindo para que vocês já mexam que a gente no meio da disciplina vai trabalhar um pouquinho para essas coisas tá bom? é só pessoal tá? vou terminar mais cedo aproveitem melhor o tempo façam as tarefas que eu já passei para vocês tá certo? um abraço bem grande e tudo de bom para vocês e tudo de bom se você quiser tudo de bom e tudo de bom é nada depois eu vou e tudo de bom